Boa tarde! Tudo bem? Estamos indo em Itapema, Santa Catarina, no bairro Meia Praia, no calçadão, na orla da praia. Estou mostrando pra nós aqui Itapema no inverno. Hoje é dia 21 de agosto de 2019. Dois e dez da tarde. Aqui nós estamos na região da Rua 227. Mostrar pra nós aí como é que é o litoral nosso aqui no inverno. Show? Eu vou dar uma olhada aqui, vou mostrar pra vocês a praia aqui. Tudo deserto. Aí chega no verão e isso aqui fica uma loucura. O VUVUCA, de gente bonita. Praia Meia Praia, Itapema. Lá na frente, lá na frente, lá ó, é Porto Belo. Tem a ilha da Caixa Dasco, aquele escurinho ali, ó. Lógico, hoje é dia de semana, né gente? Uma... Uma quarta-feira. Duas horas da tarde, coisa e pouca por aí. Pra vocês verem como é que fica a nossa Itapema no inverno. Friozinho, tem um vento friozinho. Nesse momento. Hoje tem maré baixa. Maré baixa. Tira essa calmeira aí, ó. Aí a praia fica grandona. Deixa eu mostrar pra vocês um pouquinho o calçadão ali. Deixa eu mostrar pra vocês um pouquinho o calçadão ali. No fundo, é a praia Itapema. Canto da praia, lá direito, lá. Não gostar. Tira essa calçadão ali. Isso pode fazer a calçadão ali. Tira essa calçadão ali. Tira essa calçadão ali. Chuveirinha aí para tirar árvores do mar Ali está a avenida Nereu Ramos E aí E aí E aí E aí E aí E aí Isso aqui no verão Ficam umas 2 milhões de pessoas Aqui nessa região Esse apartamento Tudo aí lota Aqui no lado direito É o Calçadão Shopping Calçadão Anchuva grelhada 49 reais Arroz, fritas e salada Olhe 10 Aí é onde que fica o salva-vidas Olha pessoal No verão Fica uma turma grande Para dar assistência Na praia Aqui no lado direito É o shopping Russe Russe Eles abrem as 3 horas As 3 horas da tarde Esse aí é o lado esquerdo Aí é um quiosque Aonde que ele vem Surros, mano Surros Para montar isso aí O que tem de prédio E apartamento Na Saveira Mas aqui é brincadeira O que tem difícil Accompens çev lightweight Epack mais Apoio O que isso vem O que é O que as Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.